Música Ai nosso que estás nos céus Santificado teu nome Eu venho venha Tua vontade na terra E o céu se passa O nosso pão tem hoje vida Nossas vidas perdoa Com nós a quem nos deve O Deus dos mundos das tentações E os mares deste mundo O céu é o vento O poder E a glória Amém 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 Amém.